Sejam muito bem-vindos ao Expectativa e Realidade de produtos Home and Living da Shein. Pois é, meu amor, é isso mesmo. No site da Shein, vocês sabem, quem consome lá, quem frequenta bastante sabe, que não tem só roupas, é óbvio que a gente ama as roupas de lá, eu amo, vocês sabem que eu trago muitos conteúdos aqui no YouTube sobre isso. Só que eles têm muitas coisas de casa também, objetos, coisas interessantes, que eu vim trazer alguns deles aqui pra mostrar pra vocês e acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, primeiro, primeiro, gente, essa borracha, ela é uma borracha e bem baratinha, que ela serve para, ela vem assim, ó, olha que legal. E ela serve pra tirar essas sujeirinhas de tênis, ó, funciona demais. Olha isso, gente, olha aqui. Às vezes de bolsa também. Olha isso, é muito legal esse produto. Eu achei sensacional. Olha só, ele tira muito, tira muito, vou mostrar um pouquinho mais aqui, ó, por exemplo. É uma borracha de tirar sujeirinhas de borracha. E realmente dá muito certo. Olha a diferença desse aqui pra esse aqui. Óbvio, né, gente, que a gente vai lavar tênis e tudo. Aqui em casa a gente lava muito tênis, é bem comum. Ó, mas olha a diferença. Só que tem alguns detalhes, às vezes, em tênis ou em roupas que fica difícil. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Tem alguns detalhes, às vezes, em bolsas, em tênis, que são mais difíceis de sair. E essa borrachinha eu achei sensacional. Vou colocar o ID das peças aqui também. Então, sempre que tu chegar lá no aplicativo da Shein, tu bota na lupinha esse número aqui, que vai dar certinho no produto que tu quer. Tá bom? Então, super aprovado. Adorei isso. Segundo produto, que na verdade já são, vou mostrar dois cada vez, foi essa escultura aqui que eu quero colocar no meu banheiro. Eu achei ela tão linda, tão sofisticada. E aí eu tinha um vasinho de florzinha, assim, de uma folhagenzinha artificial que eu queria colocar no meu banheiro, que eu não gostava. Aí eu coloquei esse aqui, ficou tão lindo. Até vou mostrar a imagem pra vocês. Vou colocar o ID da escultura aqui. E também isso aqui, gente, que eu acho muito bonito pra decoração. Veio esses dois raminhos, mas tu pode comprar bem mais. Não é caro. Tem outras cores disso daqui também. E aí eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou deixar aqui. Dá pra colocar outro tipo de flor aqui nessa escultura. Eu acho até que eu vou cortar isso aqui pra não ficar tão alto. Aí vai ficar meio que mais uma coisa assim, ó. Eu achei bem, bem, bem bonito. Tá? Esses dois produtos juntos. Então, tchan, tchan, tchan. Já vou mostrar também o resultado lá no banheiro pra vocês. Próximo produto é esse pretinho aqui, que eu achei tão lindo. Eu comprei pra usar lá no meu lavabo. Eu tinha comprado um dourado já numa loja de decoração há um tempo atrás. E tinha enferrujado todo. Tinha ficado horrível. E aí, quando eu vi esse pretinho lá, eu achei ele lindo. E aí eu vou botar os meus sabonetes líquidos e aromatizadores, álcool gel aqui em cima. Gostei muito, 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 muito. Próximo produto é esse porta-pincel aqui, que eu amei. Achei muito legal. Ele vem assim com essa gavetinha. E aí eu gostei, achei ele bem prático pra deixar aqui em cima da minha penteadeira. Olha, só pega e abre aqui a pontinha dele. E já estão todos aqui práticos pra usar. Achei muito interessante, muito bonitinha essa caixinha de acrílico aqui. Próximo! Outro também, que é porta-pincel, que eu achei interessantíssimo, é esse aqui, que é pra viagem. Que, olha só. Deixa eu pegar os pincéis aqui da outra. E daí tu pega os pincéis, coloca aqui, leva pra viagem. Tem um espacinho bom, um espacinho muito bom. Aí, por exemplo, aqui tá. Fechou aqui pra viagem. Levou, botou na tua mala, sei lá onde for. E aí, minha filha, quando tu vai usar, ele vira um porta-pincel mesmo, ó. Porque daí tu fica assim, ó. E aí ele para em pé, ó. Olha que legal. Achei demais isso aqui. Muito bom. Vou usar com certeza muito. Principalmente quando eu for fazer as minhas palestras. Eu não levo tanto pincel pra fazer as minhas palestras. Então, eu achei muito, muito, muito legal. Próximo! Bom, gente, próximo produto é essa necessaire aqui, própria pra sutiãs e calcinhas. Olha que legal. Pra viagem, tá? Tu bota as calcinhas todas enroladinhas aqui. Tu bota os sutiãs aqui comportadamente, todos comportadinhos aqui. E aí, depois aqui, ó. Quando vai sujando as calcinhas, tu vai botando aqui. Eu confesso que eu achei que fosse maior quando eu comprei. Achei que fosse bem maior, porque eu sou bem levadeira de coisa. Mas quando a viagem é curta, isso aqui é perfeito. Achei sensacional. Cabe várias calcinhas. Cabem, sei lá, uns três ou quatro sutiãs aqui. Mas deixa eu ver quantos espaços tem pras calcinhas. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Tem quatro espaços. Então, tipo, se tu vai numa viagem de um final de semana, tá perfeito. Achei bem, bem, bem legal. Próximo! Bom, próxima compra foi esse jogo de necessaires pra viagem. Que eu amo. Eu já tinha. De algumas outras cores, uso muito. E olha só, gente. Olha que maravilha que é. Então, aqui vem essa necessaire. Ai, que bonitinho, ó. Aqui eles botaram, ó. Pra escova de cabelo, champuzinhos, essas coisas. Ela é um pouquinho mais durinha. Amei. Sabe o que que eu uso? Isso daqui nem é pra viagem. Até também uso pra viagem direto. Mas eu uso muito pra colocar os meus medicamentos gerais da casa, assim, sabe? Eu uso farmacinha. Ó. Vem várias necessaires. Vão um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Gente, tem sete. É muita. Então, vem essa daqui. Sempre pra tu organizar as tuas roupinhas na mala. Ó. Essa daqui sempre. As que eu uso pra medicamento de farmacinha. É tipo essa daqui. E ela é boa porque ela respira, né? As roupas respiram dentro. Então, é bom pra botar roupa suja também. Depois que tu usa. Ó. Essa daqui que não vem com telinha. Pra botar as coisas mais escondidinhas. São muitas, ó. Wish Have a Colorful Life. Essas assim. Essas necessárias são muito boas, gente. Porque elas não ocupam espaço nenhum na mala. Eu que viajo muito. Sei como é bom uma necessária que não ocupa espaço na mala. Vem essa outra aqui. Achei bem legal também. E vem mais essa daqui, ó. Essa daqui provavelmente. Essa sim é pra usar. Dá pra botar sapato. Ou calcinha. Ou sutiã. Aqui. E aí é grandona. A maior. Super conjunto. Amei. Tá super aprovado. Próximo! Próximo são esses guardanapos de mesa. Que eu achei lindos, divinos. Por mim, eu teria um de cada cor. Achei bonitinho esse acabamentinho deles. Olha só que amor. Achei o tecido muito bom. Muito bonito. Parece um linho. Acho que não é um linho, tá? Ele é mais macio que linho. Ele é mais agradável que linho. Mas eu achei chiquérrimo. É um guardanapo grande. Eu comprei dois pacotes, na verdade. Eu sempre... As minhas amarrações de mesa são bem fáceis de fazer. Só faço assim, ó. E aí boto aquele anelzinho, né? Prendendo aqui. Pra fazer o... Pra colocar em cima do prato. Mas eu amei cada um, cada pacote. Vem, deixa eu ver se é seis. Acho que é seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, vem seis em cada pacote. Eu sempre compro louça pra doze aqui em casa. Então, eu comprei dois pacotes desse. Achei muito, muito bonitos. Achei que valeram muito a pena. Olha só. Que qualidade. Sensacional. Próximo e último. Próximo foi esse objeto aqui de decoração. Que eu achei tão lindo. Tão sofisticado. Tão rústico. É sofisticado e rústico ao mesmo tempo. Que são essas madeirinhas, ó. Acho que é madeirinha mesmo isso aqui, gente. Com esse copinho. Essa velhinha não veio com ele. Eu botei, eu tinha em casa. Mas ele vem assim, ó. Vem esse copinho com essas madeirinhas. Aí tu bota a velhinha. E fica muito bonitinho o ambiente, gente. Eu simplesmente amei, 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 amei. Ó. Tá? Então, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Não esquece de usar o meu cupom pra desconto. Eu tenho cupom de desconto na Shein. É esse aqui que vocês estão vendo. Então, vocês vão lá. Vão botar na lupinha o produto que vocês querem. Vão escrever o ID da peça ali. E aí, vão fazer as compras de vocês. No final, vocês colocam esse meu cupom aqui. E aí, vai te dar um super desconto. Vai ver o numerozinho ali baixando. É um prazer, gente. É um prazer. É muito bom. O que mais? Pode usar esse meu cupom pra roupas. Tu pode usar pra objetos de casa. Pra eletrônicos. Pra maquiagens. Pra o que tu quiser. Tu pode usar esse cupom à vontade. Quanto mais tu usar, mais tu divulgar esse cupom. Mais tu passar ele pras tuas amigas, melhor. Então, pode usar à vontade pra tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo.